A vaqueira me encorada, correndo é o arco bonito E hoje eu vou ver o vaqueiro corregado e dar um grito Quem quiser torcer pra vaca, torça que eu torço pra vito Eia, o casarão da risada hoje vai ser o lugar Onde vites é oreba, vão lá para campear Leva a torcida todinha e a vaca juritizinha Torço pra eles dois pegarem E o duelo vai ser pesado e eu vou ver quem vai vencer Se a vaca juritizinha, depois eu diga a você Vito que é morão, zé oreba tem rojão e vai botar pra derreter E aí E aí